Germain Paris Estética aqui no Cambuim Campinas, uma das melhores clínicas da região. Há 12 anos no mercado com os tratamentos faciais e corporais mais modernos, equipamentos de última geração. E além de toda essa tecnologia, a Germain Paris Estética também tem excelentes profissionais. Uma equipe especializada, treinada e atualizada constantemente. E tudo isso com atendimento exclusivo pra você. Agende uma avaliação sem compromisso, a avaliação é grátis. Preços acessíveis, toda semana tem uma promoção especial, horários flexíveis. Eles atendem de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite, inclusive aos feriados. Agora você não tem mais desculpas pra não cuidar do seu corpo e da sua pele. Germain Paris Estética, rua Coronel Francisco de Andrade Coutinho 243. WhatsApp pra você tirar as suas dúvidas, conversar com a equipe, agendar o seu horário. É o 99808-7753. Pra você cuidar muito bem do seu corpo e da sua pele, Germain Paris Estética.